Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Com a proximidade do início da coleta do Censo Agropecuário 2017, o IBGE realizará o treinamento de recenseadores entre os dias 25 e 28 de setembro. No Rio Grande do Sul, o treinamento será realizado em 133 cidades. Na região Costa Doce, os treinamentos serão realizados nos municípios de Camacuã, Sertão Santana e Dom Feliciano. Ao todo, mais de 1.600 recenseadores serão trabalhar no estado, entre os meses de outubro e fevereiro de 2018. Durante a realização do último Censo Agropecuário em 2006, foram recenseados mais de 400 mil estabelecimentos agropecuários no Rio Grande do Sul.